Olá, queridos após o Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Entenda só uma coisa, o melhor investimento que nós podemos fazer é em nós mesmos. Investir naquilo que acrescenta, naquilo que edifica, naquilo que expande nossos conhecimentos, nossa vida profissional, nossa vida ministerial, nossa vida familiar, tudo aquilo que soma faz bem. Você está entendendo? O diabo quer ver você de mãos desocupadas, o diabo quer ver você entregue a depressões, melancolias e tristezas desta vida. Mas Deus está dizendo para você nesta hora, se levanta e invista o teu tempo naquilo que edifica. Se levante e invista naquilo que verdadeiramente te traz vitória. Não fica pensando em coisas do passado, relembrando, remoendo coisas antigas, não. Deus está dizendo, tenho presente e um futuro maravilhoso te aguardando. Não fica de mãos vazias, mas comece a se levantar e trabalhar naquilo que você deseja. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo que os impossíveis se tornarão realidades na tua história. Invista em você, invista naquilo que você sonha, invista naquilo que Deus tem para a tua vida. Porque grandes coisas Deus realizará. Se você crer, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém!